Podia ser um cemitério na praia de Copacabana, mas não é. Trata-se de um protesto contra o que ativistas dizem ser o mau desempenho dos governos, sobretudo o federal, a lidar com a pandemia de coronavírus. O Brasil passou a liderar no número de novos contágios diários, tem agora 800 mil casos confirmados e 41 mil mortos. Mesmo assim, cidades como São Paulo estão a levantar restrições e a desconfinar. O governador João Doria anunciou que o Estado de São Paulo vai participar em testes humanos de uma vacina chinesa. O Instituto Butantan fechou o acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotec para a produção da vacina contra o coronavírus. O acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina, com o acompanhamento de 9 mil voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Já nos Estados Unidos, o primeiro ensaio clínico humano de uma vacina vai ser feito dentro de um mês em Nova Iorque. No país, à semelhança do Brasil, o desconfinamento avança em alguns estados, como na Flórida, que registrou um recorde de contágios. Mas as autoridades dizem estar ligada a um aumento de testes e assurtos nas comunidades rurais. Na Rússia, o alastramento do coronavírus parece ser mais lento, mas é o terceiro país do mundo com o maior número de infecções, meio milhão de pessoas. O baixo número de mortos intriga alguns peritos. Há quem advogue tratar-se de manipulação por razões políticas. Algumas regiões começaram a levantar o confinamento, como o Moscovo. Nova Delhi, na Índia, registrou um recorde de quase 10 mil novos casos, com as unidades de saúde no limite. Estima-se que o pico não será atingido antes do final do próximo mês. A Índia é um país muito grande e a presença da Covid-19 é tão baixa. E observamos que a prevalência nos pequenos distritos é inferior a 1%. Nas áreas urbanas, nas áreas confinadas, a incidência pode ser um pouco maior, mas definitivamente a Índia não está em transmissão comunitária. O governo está preparado para aliviar as restrições, já que o confinamento por um longo período tem consequências na economia e estrangula o rendimento das famílias.